Nós sabemos que os índices sobre as incidências nos acidentes de moto na cidade só aumentam. Então, conscientizar, educar e trazer ações para o trânsito como está sendo feito pelo Detran é salutar, é investimento e vai fazer diferença em nosso município. Como também o que o Detran está fazendo, está recebendo a rodoviária, que era uma preocupação dos moçoroenses, uma reclamação dos cidadãos moçoroenses sobre a limpeza, sobre a administração da rodoviária. E o Detran teve o consenso, através do seu diretor-geral, Júlio César Câmara, de receber a rodoviária, dar um trato à rodoviária, administrar a rodoviária, levando recursos, levando material de limpeza, levando recursos humanos. E hoje a rodoviária de moçoroenses está com outra cara, graças ao Detran, graças ao governo do Estado, graças à sensibilidade que Robson tem com os moçoroenses.